Você já viu essa animação do Borzói na lata de Pringles? Então, essa animação foi feita pelo artista digital Drowzealas e acumulou quase 100 milhões de visualizações. Mas você sabia que o artista fez tanto sucesso com as suas animações do Borzói que ele fez uma parceria com o Mr. Beast? Jimmy!